No Ragnarok History Reborn existem alguns níveis de Chefênia e Bios V, ou então Tuba Down, que podem garantir pra gente até mais de 20k de hopes por hora, dependendo do nível de dificuldade e dos buffs que você acrescenta. Os níveis são o Normal, o Hard, Extreme e o Savage. Os dois primeiros são do conteúdo Early Game e são bem fáceis e vão te ajudar a conseguir os primeiros hopes. Só pra lembrar que se você não é inscrito, esse vídeo faz parte da série de vídeos onde a gente tá tentando comprar essa mochila da Nike, somente com o dinheiro que a gente conseguiu com o RMT. E por enquanto tá dando bom, assim que a gente conseguir comprar eu vou postar aqui quanto tempo que levou pra termos uma ideia de quanto dinheiro mais ou menos a gente consegue por dia e se vale a pena essa rendinha extra. Voltando a falar dos níveis de dificuldade, o nível Extreme e principalmente o Savage já são conteúdo mais endgame e depende de algumas outras coisas pra conseguir farmar dentro dos mapas. O que já vamos falar sobre isso aqui no vídeo. Primeiro vamos falar do nível Normal, que é um conteúdo bem fácil, que dá pra farmar praticamente mil moedas a cada 30 minutos. Tanto em Shefene quanto em Biosin, podendo variar um pouco pra mais ou um pouco pra menos. Isso significa que você vai conseguir 6k de hopes por hora, vendendo cada moedas a mais ou menos 3 hopes. Multiplicando, né, por 2 mil moedas, vai ficar o valor de 6 mil hopes por hora. O que não é muito, mas pra quem tá começando já vai ajudar bastante. A Shefene Hard basicamente é igual a Shefene normal. Só tem esse bichinho que só morre por Reflect, assim como a Stalker de Bios 5 pode te dar full de Vest. Então esse mapa, além desse bichinho que só morre com Reflect, que você consegue aí com Morango Suculento, você ainda tem a Stalker de Bios 5, que ela pode te dar de Vest, além das máscaras, que atrapalham bastante na progressão aí do seu farm. E pode acabar até atrasando um pouco o seu farm. E paga se der tudo certo, se você conseguir farmar aí sem tomar de Vest, sem morrer nem nada, você consegue farmar 8k de hopes por hora. O que não sei se vale tanto a pena, eu acho que entre o hard e o normal vale mais a pena focar no normal, até ter equipes pra fazer os outros conteúdos e finalmente chegar no Extreme ou no Sábado. E aí a gente chega onde a gente precisa, onde é importante aqui do vídeo, né, que são os mapas Extreme. Os Cristais e Moedas só dropam com 8% de chance, isso significa que você vai precisar de alguns buffs pra conseguir farmar uma quantia relevante no mapa. O primeiro buff que você vai precisar é o bônus de Femme, que no primeiro nível da quest, ou seja, o andar 12, aumenta em 3% o drop final. Outra coisa que você vai precisar fazer pra aumentar o drop é ir no NPC, Quests, Beals e Femme, né, que fica em pronteira e fazer a quest de bônus para o nível Extreme. O que é necessário fazer duas fendas nível Extreme, então se você fizer as quatro que precisa pra fazer do andar 12, você já consegue fazer aí o do bônus. Chegar até o quarto andar da Trial, que até o quinto andar da Trial é tranquilo de fazer, pelo menos pra mim com esses equipes tá tranquilo de fazer, então é bem de boa. E farmar os 50 mobs no tempo sagrado. Eu vou lançar um vídeo aqui no canal dos equipamentos que eu tô usando pra farmar solo lá no templo sagrado, que vai misturar sopro com impacto flamejante e a gente consegue farmar lá, mas eu ainda vou fazer esse vídeo. Já tá até gravado as cenas, mas eu ainda preciso fazer o roteiro tudo certinho pra explicar da melhor forma pra vocês cada equipamento e como que funciona. Bom, você fazendo essa quest, você já também ganha bônus pro mapa normal e pro hard, né? Pra todos os mapas abaixo você ganha bônus. Então acaba ficando dessa forma conforme tá aparecendo aí na tela. Normal, você já tem os 20% de chance de drop, você vai ganhar mais 5% pelo templo e mais 5% pela Trial. Então vai ficar aí com mais 10%. A hard é a mesma coisa, 20%, ganha mais 5% e mais 5%. Agora na extreme, a gente vai ganhar 8%, a gente já tem 8% de chance de drop, vai ganhar mais 6% por conta da... Vai ganhar mais 6% por conta da fenda, mais 6% por conta da Trial e mais 6% por conta do tempo sagrado. Dos mobs do tempo sagrado. Então só aí a gente já tem mais 18%, né? O que somando aí a gente fica com um total de 26%, o que já é legal pra gente. Já passa a ficar mais bacana pra gente, né? Fora que é um char temporada, a gente vai ver ainda como aumentar um pouco mais. Inclusive, deixa eu já mostrar aqui, na reputação, conforme você vai falando, chefeina extreme e chefeina e bio 5 extreme, você vai aumentando sua taxa de drop também. A minha por enquanto tá assim, ó. Não tá muito alta. E tem outras formas aqui também de aumentar. Mas farmando aí chefeina extreme, bio 5 extreme e chefeina selada, você já ganha aí, fora os char temporadas, você ganha mais taxa de drop. E aí vai só somando e vai melhorando o seu farm, né? A última parte aqui pra gente começar realmente a conseguir farmar no mapa, a gente vota no servidor, né? Vai lá no site, faz o login e vota no servidor. E garante os três chicletes diários que ficam aqui na... Na própria... Eu já consegui os meus, já tô até fadigado no nível 1 aqui. E compre os três chicletes que vão ajudar bastante a gente a otimizar o tempo que a gente tem aqui dentro do game, que eu já expliquei pra vocês como tudo funciona. A última coisa que você vai precisar fazer pra farmar com tranquilidade é conseguir o buff de iluminação sagrada digitando arroba buff sagrado, que é praticamente primordial pra farmar nos mapas extreme, né? Que eles dão... Ó, com o efeito, né? De iluminação sagrada, ele dá aí pra gente Dragon Knight, né? Garante a imunidade de desencantar, dobra o dano causado, dobra o cap, né? Então, é muito bom, né? Aí tem os outros. Não funciona em todas as classes, mas aqui tem as classes que funcionam. Por enquanto, a gente usa o DK, então pra gente funciona. Pra você conseguir o buff sagrado, você precisa sacrificar um item tier B pra conseguir 24 horas corridas, né? Não importa se você vai estar logado ou não, então pensa bem no horário que você vai utilizar, pra otimizar. E a queima dos itens do tier A, você consegue 10 dias aí de bônus. Dependendo do item, até vale a pena, né? Se você vai farmar todos os dias, né? Durante esses 10 dias, vale a pena queimar um item. Mas o mais importante pra gente aqui é a dobra do cap, que a gente consegue bater 150M lá e desencantar, que pra gente já ajuda bastante, né? Porque lá tem vários bichos que ficam dando desencantar e acabam atrapalhando aí no nosso desempenho. Deixa eu sair daqui. Porque os caras tão... Bom, agora que a gente já conseguiu aumentar nossas chances de drop, finalmente o nível extreme vai virar o melhor pro nosso farm. Dropando de 800 a 1000 moedas a cada 30 minutos. Então é basicamente equiparado com o que a gente dropa lá no normal. A gente consegue dropar aqui no extreme. só que ao invés de a gente conseguir aí 6K por hora, a gente vai conseguir de 16K a 20K, já que cada moeda custa de 9, entre 9 e 11 ZM, né? Entre 9 e 11 Ropes. Então multiplicando aí as 2 mil moedas se você conseguir em uma hora vezes 10 ou vezes 11, né? Vou multiplicar por 11 pra gente ter um maior ganho aí. Já fica o valor de 22K. Então é um valor bem bacana aí pra gente. No nível que a gente tá, né? É interessante. Ropes por hora. Só que a partir da Shefania Hard, agora vem a parte que a gente... Tá até aqui no meu boneco aqui que tá logado, ó. Fadigão. Reduzem em 50% o farm. A partir da Shefania Hard, a gente tem uma limitação... Deixa eu colocar aqui de novo aqui pra gente. A partir da Shefania Hard, a gente tem uma limitação tanto no Hard quanto no Extreme tem as limitações aí. Ao farmar 6 mil cristais ou 6 mil moedas de Shefania também é igual, o drop do jogador é reduzido pra 50%. Então você fica no fadiga 1, né? E a partir de você farmar o dobro, né? Se você conseguir farmar 12 mil, só que você tem que pensar que você vai levar o dobro de tempo que você levou pra farmar as 6 mil, você vai levar pra farmar as 12 mil. Então tem que ver se vale a pena aí. É reduzido em 70%. Fica praticamente enviado, né? Qualquer coisa que você for fazer até farmar no mapa normal é melhor do que farmar no Shefania Hard. No Extreme é a mesma coisa. Você, ao farmar 2.500 moedas, então praticamente aí você vai levar uma hora e meia pra farmar, uma hora e pouquinho pra farmar essas 2.500 moedas. O drop do jogador é reduzido em 50%. Então... Começa a ficar... Fadiga nível 1, você começa a ficar 50% mais difícil. Ao você farmar 5 mil moedas, que é o dobro, que provavelmente você vai levar umas 4 horas, umas 5 horas pra farmar essas 5 mil moedas. A gente tá falando aí de 50k de ropes, mas a gente tá falando de 5 horas. Então vai dar aí 10 mil moedas por hora. Não vale tanto a pena, né? Vale mais a pena a gente ficar focado lá no mapa no Shefania normal, que diminui o nível de consumível, tudo isso. A partir de 5 mil fica inviável pra gente. Já começa a reduzir em 70%. Então fica impossível de formar. O Savad aqui, como é feito em grupo, tudo, tem vários debuffs lá. A gente ainda não tá no nível de fazer... de farmar Savad. Então eu não vou me adentrar. Me adentrar. Mas, ao você farmar 1.500, você tem um debuff aí de 50%. Só que eu não sei, não vou falar sobre o Savad. Então é isso. Pra você, se você for farmar durante uma hora e meia aí até a fadiga nível 1, vale a pena ficar num mapa extreme, farmar o máximo que você conseguir. Depois, vale a pena você tentar os outros, seja Fenda, seja Tempo Sagrado, os outros materiais aí que o History Reborn, conteúdos que o History Reborn fornece, né? Tem aí Vila of Sin, tudo isso vai pagar mais do que a fadiga nível 1 aí do mapa extreme. O normal, o mapa normal, vale só pra quem tá realmente começando. Não vale a pena ficar perdendo muito tempo lá, porque em uma hora você consegue aí farmar 6k só de roupas. então é pouco, não vale tanto a pena. Bom, então é isso. Aí a gente, conforme eu for atualizando meu personagem, for aumentando, conseguindo aumentar o nível de farm, eu vou gravando outros vídeos. Então se você quer saber um dos melhores mapas e formas para farmar seus roupas, não esquece de se inscrever no canal. E até o próximo vídeo. Falou! Tchau!